Música 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 Vamos lá, vamos lá Música Que acho que os mais criativos do primeiro round Foi o Shanks e o DeLima Faz barulho Que acho que os mais criativos do primeiro round Foi o HS e a Venezian Faz barulho Música Mais era a dupla de KHS e a Venezian Música Palma Galo DJ Segundo round Vem, vem, vem Vem, 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 vem Salva, salva Coloca a mão pra cima Quem não põe a mão pra cima Tá com medo escondido E só coloca a mão pra cima Quem passou o desodorante O que vocês querem ver? Saque! Coloca a mão pra cima Quem passou o desodorante O que vocês querem ver? Saque! E você sempre segue rabelando Fala que meu ego tá alto Mas não tô me achando Enquanto isso Você tá perdido É verdade Me acho na rima E você sai fugindo Aí eu vou mandando aqui Eu sou além Quando eu posso ser bom Mas não me acho melhor do que ninguém Você entendeu mano? Eu faço na capacidade Eu sou egocêntrico Mas sem ouvir humildade Ei! Ó! Você é contraditório Por isso eu vou te quebrar A gente não se acha Só cartola Preciso me encontrar Dá pra entender moleque no caminho Eu sou cartola E eu sou maldito Durando seu sonho mesquinho Ah! Não é sonho mesquinho Por isso agora Eu chego te matando Aqui no sapatinho E é tipo pelego Aqui no sapatinho Aqui não é cartola Eu faço igual de chapéuzinho No chapéuzinho Você não entende E é pastora Você fala no chapéuzinho A gente chega na voadora Chega na voadora Você não entende o argumento Mas é claro A gente nunca Falta bom Aí na moral Eu sou frio aqui é trágico Cartola Tira o ar Cartola com ele Eu sou tipo mágico Na moral Eu vou falar pra tu Vai tomar no cu Só que eu bato de frente De você eu não pujo Você pode ser mágico Não sou druida Sou Ronaldinho Sou um bruxo Seu pretender vai vendo Na cartola tira o coelho Mas não tira seu talento Mas agora que você errou na letra Se acha o Ronaldinho mais na rima Tu planta uma caneta E agora né moleque Aqui eu te mato no fim Provaram que eu tô elimino Nesses dois MC Segura então Segura, 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 segura Vai brilhar, vai brilhar Tá bom Tá bom Segundo round começou aqui Então vamos aqui Quem acha que a Belizean e o HS Fão mais criativos no segundo round Faz barulho Quem acha que o Chunkz e o D-Lima Foi mais criativo no segundo round Faz barulho Caralho Berenizean e HS Próxima fase Salve de palma pro D-Lima Pro Chunkz E aí, papi! E aí!